Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um MedVlog aqui no meu canal. Hoje é quinta-feira, agora são 9h41 da manhã e eu já estou pronto para poder ir para o hospital. Depois do almoço à tarde, eu tenho aulas lá na Suprema, lá na faculdade. Estou aproveitando porque eu estou na semana de ABC, que é aprendizado baseado em casos clínicos. Então o nosso horário da parte da manhã muda um pouco. E por isso hoje eu tive um pouco mais de tempo livre de manhã, minha aula só vai ser agora às 10h. E aí já aproveitei e já fui malhar hoje cedo para já deixar pago. O de hoje já foi pago e aí estou indo para o hospital agora e de tarde eu vou para a Suprema. Hoje a nossa aula na Suprema vai até a noite, vai até umas 6h30. Estou na correria, já fui na academia, voltei, tomei banho, vou para o hospital, vou voltar, vou almoçar, depois vou para a Suprema. E depois finalmente eu volto para casa. Mais um MedVlog começando aqui. Você que está me assistindo já aproveita nesse momento, já deixa muito like nesse vídeo. E continue assistindo esse vídeo até o final para você acompanhar essa minha semana na faculdade de Medicina. Pronto, vamos para a segunda parte do dia agora. São meio-dia e 42, nesse momento eu acabei de almoçar, estou aqui em casa e já estou indo lá para a faculdade, estou indo para a Suprema nesse momento. Na primeira parte do dia, de manhã, eu estava lá no hospital e a gente viu um caso bem interessante de úlcera péptica. A gente aprendeu, estudou esse caso na verdade, tratamento, diagnóstico, enfim, tudo sobre úlcera péptica. E agora, a partir da segunda parte do dia, vamos para a Suprema porque eu fico lá até umas 6h da tarde. Já até preparei um lanche para levar também porque ia ficar sem comer de agora até 6h sem condições, né? Então é isso, partiu, depois eu falo mais com vocês. Pronto, acabamos as aulas de hoje. Acabou até um pouco mais cedo do que eu tinha comentado com vocês. O dia ainda está claro, está bonito, inclusive tem até um solzinho aí. Está no final da tarde agora, quase 5h da tarde. Vamos para casa então, chegar lá, tomar um café e estudar também porque hoje teve muita matéria e tem muita coisa também que eu tenho que ver porque daqui a pouco as provas já estão chegando. Então é isso, partiu. Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, agora são 6h59 da manhã. Estou indo para o hospital. Essa semana nós temos ambulatórios. E o primeiro ambulatório de hoje vai ser de hematologia e depois nós temos gastro. Vou agora porque tenho que correr para chegar no hospital antes da aula começar. Pronto, eu acabei de chegar aqui e consegui achar uma vaga aqui na rua do hospital. Só que na verdade eu tenho que ir para o outro hospital. Hoje nós temos ambulatórios em dois hospitais diferentes. Eles são perto um aqui do outro. Então eu prefiro já deixar o carro parado no segundo hospital porque aí depois eu saio do outro, venho direto para cá. E aí daqui eu já vou embora para casa. Vamos lá então agora para a gente poder começar os atendimentos de hoje. Voltei aqui e como vocês podem ver, estou com roupa de treino. Já acabei de sair do treino, na verdade. Agora são meio-dia e 38. Vou para casa, vou comer rapidão porque duas horas eu tenho que estar lá na Suprema que hoje nós vamos ter aulas na Suprema até mais tarde. Não sei que horas a aula vai acabar, deve ser por volta de umas 5 horas da tarde. E é isso, eu vou para casa, vou almoçar, tomar banho e vamos para a Suprema porque ainda temos mais aulas. Ronaldo Alberto ganhou. Pronto, estou saindo da Suprema agora. Comentei com vocês que eu deveria sair mais ou menos umas 5 horas. Errei, para menos. Na verdade agora são 5 e 41 da tarde. O céu está até já escurecendo aqui. Eu vou para casa agora, tomar um café e também estudar, né pessoal. Porque hoje teve bastante matéria aqui para a gente poder ver. Então é isso. Olha aí como que está o dia. Hoje o dia não está muito bonito não. Está meio nublado, meio escurecendo já. Então partiu. Vamos para casa que agora vai ser aquele horário do trânsito maravilhoso aqui na minha cidade. Já começou aqui. Logo aqui já está parando tudo. Bom dia pessoal. Já estou aqui indo a caminho do hospital. Agora são 7 e 13 da manhã. E é isso, olha o dia que está hoje. Está até chuviscando para falar a verdade. Mas aí consegui achar uma vaga para parar meu carro. Um pouquinho longe, mas está bom. Vamos lá então. Hoje a gente tem ambulatório de infectologia agora. E depois a gente tem ambulatório de nefrologia. Então vamos lá. Estou de volta aqui agora fim de tarde. Estou saindo da Suprema nesse exato momento. Estou indo aqui para casa. Eu achei que hoje eu ia conseguir malhar, mas a aula acabou um pouco mais tarde do que ela deveria acabar. E aí não vou conseguir ir na academia pessoal. Porque hoje eu tenho plantão no SAMU. Hoje é meu último plantão noturno no SAMU. Para quem já acompanha meus medvlogs sabe disso. Mas para quem ainda não assistiu é o seguinte. Eu passei na prova de uma liga aqui na minha faculdade da Suprema. E aí por isso eu faço plantões lá no SAMU. A gente faz duas vezes no mês um plantão, um plantão noturno e um plantão diurno. E aí no caso esse um ano que a gente deveria ficar lá na liga está acabando agora. E hoje vai ser o meu último plantão noturno no SAMU. É uma liga que eu gostei demais de fazer parte. Eu aprendi muita coisa, vi muita coisa lá. Porque é uma liga que você realmente... Você está dentro da ambulância ali com todas as pessoas que trabalham no SAMU. Então é o dia a dia e é a realidade. Então eu pude aprender muito lá. Gostei bastante. E hoje vou encerrar esse ciclo lá. Estagiando, dando plantões lá no SAMU. Hoje é o plantão noturno. Então vai começar 7 horas da noite. Geralmente eu tenho que sair daqui de casa umas 6 horas por aí. Porque a gente tem que chegar lá antes da ambulância. Vou para casa agora. Vou descansar. Vou comer. E logo eu estou indo lá para o SAMU. E vou levar vocês comigo, beleza? Então vamos para casa. É isso, galera. Agora são 6 horas da tarde. Já estou aqui pronto. Estou com a roupa do SAMU. E estou indo lá para baixo do SAMU agora, nesse momento. Quando eu chegar lá, eu mostro um pouquinho para vocês de como que vai ser o meu plantão noturno de hoje. Meu último plantão no SAMU. E a luz até apagou. Chegando lá, eu mostro mais para vocês, beleza? Chegando lá, eu mostro mais para vocês. Chegando lá, eu mostro mais para o SAMU. Prontinho. Acabei de chegar em casa agora do plantão. Vou tirar a roupa do SAMU. Estou aqui, ó. Suado. Cansado. Mas é isso. Liga finalizada com sucesso. Hoje foi meu último plantão lá no SAMU. Mas foi uma liga maravilhosa. Onde eu pude aprender e ver muita coisa. Finalizamos. Mas já estou querendo fazer outra liga dessa vez. Eu quero fazer alguma liga de cirurgia, pessoal. Para quem não sabe, eu quero ser cirurgião. Do que ainda eu não sei, não tenho certeza. Mas eu quero fazer alguma liga de cirurgia. E continue acompanhando o MedVlog aí. Que depois tem mais coisas para vocês verem. Vou descansar agora, tomar banho, comer e descansar. Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira. Agora são 9h24 da manhã. E eu estou indo lá para o hospital. Porque hoje nós vamos atender os pacientes da endocrinologia. E de tarde eu tenho mais aulas na Suprema. Começando mais um dia aqui. Amanhã já é sexta-feira. Semana está acabando. Vamos lá para o hospital agora, nesse momento, então. Fala, pessoal. Estou saindo agora da Suprema. Diazão está bonito. Vou mostrar para vocês. Olha aí como está o dia. Azulzão com sol. 31,5 graus agora, para falar a verdade. Está bem quente. E são 4h20 da tarde agora. Vou aproveitar e vou para a academia. Essa semana eu tive plantão. Tive muita coisa. Não deu para eu ir na academia. Só fui uma vez até hoje. E hoje é quinta-feira. Então estou querendo ir hoje na academia. e amanhã também. Pelo menos três vezes aí é pouco, mas faz o quê? Melhor que nada. Vou para a academia agora, nesse momento. E depois vou voltar para casa. Então vamos lá fazer um treininho. 50 minutos que durou o treino de hoje. Hoje eu treinei peito, treinei tríceps e treinei ombro também. É isso. Estou morrendo. Vou para casa. Vou tomar banho. Vou ter que ir ao hospital ainda hoje, porque vai ter uma reunião da minha liga acadêmica. que é a liga do SAMU, né? Que eu estou encerrando agora. Mas vai ter uma reunião lá para a gente poder fazer uma votação e escolher a nova diretoria da liga. Então eu tenho que ir lá. E é isso. Vou para casa depois. E ainda hoje quero dar uma estudada. Aqui hoje a gente teve endócrino. A gente teve nefro também. E depois eu falo mais com vocês. E agora sextou, pessoal. Último dia da minha semana de aulas. Nós agora são sete e oito da manhã. Hoje nós temos atendimentos na pediatria. E aí é um pouco diferente, porque a gente não vai até o hospital, nem lá na faculdade. A gente vai até uma unidade básica de saúde aqui da minha cidade. E vamos atender algumas crianças. É isso. Sextou, pessoal. Finalmente. Semana de aulas finalizada. Estou indo para casa aqui agora. Na verdade eu vou viajar. Vou lá para a cidade da minha família hoje, que é sexta-feira, né? Olha como que está o trânsito aqui. Olha isso. Tudo parado. Tudo parado. Estou aqui. Deve ter o quê? Deve ter quase uns dez minutos que eu estou aqui. Só nessa parte. É, vocês viram que o trânsito estava muito complicado, mas consegui vencer o trânsito. Viajei. Já se passaram alguns dias. E estou de volta aqui para poder finalizar esse médio vlog com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma semana comigo na faculdade de medicina. E se você tem um sonho de fazer medicina também, eu sempre recomendo a Suprema, que é a faculdade onde eu faço medicina. Além de medicina, lá na Suprema você pode fazer também odontologia, enfermagem e fisioterapia. Então, recomendo demais. Vou deixar o site da Suprema aqui embaixo. Entra lá, dá uma olhada, beleza? Espero que tenham gostado de mais um médio vlog. Deixa muito joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal também. Até o próximo médio vlog, pessoal. E tchau!